Queremos o mundo e queremos agora. Quando Jim Morrison, vocalista de The Doris, disse essa frase, com certeza não esperava que ela se adequasse tão bem ao jovem Tiago Amaral. Vamos agora conhecer um pouco mais dessa história. O porquê eu vem primeiro, né? Porque a primeira coisa que eu perguntei, por que comigo, né? Um cara tranquilo, tinha 21 anos, trabalhava, estava na faculdade, trabalhava, namorava já há dois anos, estava com a vida toda meio que encaminhada, praticando esporte no acidente. Mas não tive esse momento de revolta, de ficar questionando muitas coisas. Pela gravidade do acidente, eu agradeci muito. E aí vem também o porquê não eu. Ninguém está livre de acontecer nada, né? E se foi comigo, algum propósito tinha, sabe? Eu ouvi de muita gente, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos. Pô, se fosse comigo eu não aguentaria, não sei o quê. Eu não tenho como se colocar numa situação dessa, porque ninguém imagina. Também talvez se perguntasse pra mim, em 2010, se eu aguentaria isso, eu provavelmente diria que não. Mas eu penso que, assim, se foi comigo, acredito que tem algum propósito, assim, tem algum motivo de eu ter sofrido acidente, de eu ter uma lesão hoje permanente. E tentar, assim, usar isso como uma ferramenta pra ajudar outras pessoas, outros lugares, a mim mesmo também. Muitas vezes o acidente me salva de mim mesmo, muitas vezes, assim. Com algumas coisas de pensamentos da cabeça, assim, automático, que vem um medo, um exemplo medo de avião. É uma coisa que eu já tinha, que eu tenho. E aí, muitas vezes, eu tô dentro do avião, começa a ter o medo, eu penso, calma aí. Eu esperei oito horas um resgate, sem mexer nada no corpo, fiquei um mês no CTI. Sobrevivi, tô aqui, agora eu tô com medo de, pô, pegar um voo com um monte de gente. Então, ele acaba sendo também um gatilho pra mim mesmo, dar um up. Meus amigos também chamavam muito, tipo, pô, eu vou aí, te busco. A cadeira eu empurro. Num momento que eu não conseguia nem eu guiar a minha cadeira. Então, tipo, isso motivou, sabe? Isso aí me fez querer voltar. E aí, eu vendo que quando eu saí, eu me sentia melhor do que ficando em casa. Porque eu via que a vida tava lá fora, a vida não tá lá dentro de casa, sabe? O que ficou foi o resto todo, que é a vida. Então, dá pra aproveitar muita coisa, sabe? Então, aos poucos, voltando e conseguindo adaptar o que eu já fazia. Ou conhecer coisas novas também. O Rock in Rio mudou minha vida antes até de eu trabalhar no Rock in Rio. Hoje até tem uma tatuagem no Rock in Rio, né? E aí, quando chegou perto do festival, outro amigo me chamou. E um era cadeirante também. E tava com a namorada dele, que não era cadeirante. Então, ele ofereceu a namorada pra ajudar. Falou assim, vamos ir qualquer coisa livre, que a namorada te ajuda. E eu fui, cara. Comprei o ingresso, fui assim, já... Comprei o ingresso de pessoas que tinham desistido de ir ao show. Cara, eu comprei um já... No outro dia, eu queria comprar outro dos dois. Porque pra mim, assim, ali voltou a... A ver a possibilidade que eu podia ainda estar num universo... Um ambiente comum a todos, sabe? Essa é a primeira mudança do Rock in Rio na minha vida. Em 2015, eu voltei. Pela experiência boa de 2013. E aí já não foi tão bom. Porque a acessibilidade não tava boa. Porque era no... A cidade do Rock antigo era no Parque dos Atletas. E tava passando por obras por causa das Olimpíadas em 2016. E muita pedrinha, muito... Muito complicado. Foi uma edição muito complicada. O lugar onde o palanque de visibilidade do cadeirante ficar pra assistir ao show era muito longe. Tipo, não tinha como ficar. E muita gente reclamando, muita gente reclamando. E aí, eu decidi fazer um pouco diferente. Ao invés de... Muita gente, hoje em dia, pra fazer um textão no Facebook reclamando e... É fácil, né? As pessoas perdem horas pra fazer isso. Mas ninguém perde cinco minutos pra mandar um e-mail ou uma mensagem oferecendo uma ajuda. E foi o que eu fiz. Assim, eu mandei um e-mail me colocando à disposição pra ajudar. E a minha ideia era só falar assim, ó. Foi ruim ali? Foi... Pô, acertaram nisso em 2013, piorou ainda em 15. Então, não dá pra melhorar aqui, dá pra melhorar ali. Acabou que eu fui chamado pra uma reunião lá no escritório do Rock in Rio. E uma conversa que era pra ser de meia hora, durou três horas. Voltei pra casa e depois ele... Na semana, o Márcio, que era o gerente de operações, me ligou. E ofereceu. Ele falou que tinha um plano de acessibilidade, mas que não tinha... Não tinha ninguém tocando, assim, exatamente o projeto. Ele queria que eu tocasse pela minha experiência, principalmente de usuário. E aí, pô, óbvio, eu abracei a ideia. E a gente começou a... O projeto cresceu muito, assim. Foi uma coisa absurda. Porque a ideia era fazer... Aí, do cadeirante chegar, o negócio aumentou. Aqui em 2017, quando abriu as vendas, vendeu muito bem. Depois, em cima da hora, o pessoal também deu um jeito de comprar de quem não ia. Comprar até ingresso sem ser de deficiente, foram. Todo mundo gostou muito, graças a Deus, muito elogio, assim. E ali eu vi que é legal, porque, tipo assim, como o Rock in Rio mudou a minha vida em 2013, eu dei uma ajudinha pra ele mudar a vida de outras pessoas em 2017, assim. E a ideia é que ano que vem seja melhor, e melhor, e melhor, e que isso passe também. Pra outros festivais, pra outro tipo de evento, de atração. Porque isso pode mudar, como mudou pra mim em 2013, pode mudar a vida de muita gente, sabe? A acessibilidade é mais que a rampa em vários motivos. A rampa, eu acho que é como se fosse o start. Não tendo a rampa, não tem... Você sabe que a partir dali não tem nada que vai te atender. Se você já vê uma rampa num local, dando o exemplo de um local, você já sabe que, pô, se o cara pensou na rampa aqui, provavelmente alguma coisa ali dentro pra mim tem, um banheiro, uma mesa. Então, assim, a acessibilidade, ela não tem... E é uma coisa que, assim, não é custosa, não tem gastos, assim, exorbitantes pra você evitar de se fazer no seu estabelecimento, ou no seu evento, ou seja lá onde for. E também não prejudica ao quem não é usuário. Todo mundo se beneficia. Porque você também nunca sabe quando que você vai precisar ou não. Por que não uma roda gigante também, o cara de cadeira de roda não pode ir, sabe? E hoje pode. A gente tem uma cabine acessível na roda gigante, tem um elevador que leva até a plataforma. A gente fez uma também que a gente conseguiu uma cadeira. Eu pesquisei muito como é que eu ia fazer isso. Falei, pô, o pessoal gosta de tirolesa, né? Todo o público do Rock'n'Hare, tem muita gente que vai ao Rock'n'Hare por causa da tirolesa. É louco isso. Então, pô, vamos deixar a tirolesa. Eu não gosto de altura particularmente, mas quem gosta, consegui saltar. E aí, arrumei uma cadeira lá que ela sobe a escada da tirolesa. E o pessoal aumentou cinco vezes o número da última edição. O pessoal saltando da tirolesa cadeirante. A gente fez para deficiente visual. Como o festival é muito grande, não tem como botar piso tátil em tudo. Então, a gente fez um mapa tátil. Isso aí também eu consultei deficientes visuais, conversei com pessoas cegas. E eles me falaram que realmente não usa, porque o piso tátil não adianta nada se tiver alguém em cima. E no festival não tem como você falar para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas não ficarem em cima do piso tátil. Então, a gente usou um mapa tátil. Então, o deficiente visual conseguia saber onde ele estava, para onde ele queria ir. Fora isso, a equipe de apoio, a gente tinha uma equipe de apoio com 70 pessoas. só voltadas para atender o público com a precisão de acessibilidade. O Rock in Rio, eu achei legal porque ele tem muito dessa vibe. assim, o Puro Mundo Melhor não é só um slogan, não é só uma jogada de marketing, sabe? Tem muita coisa por trás aí. Tem o Amazonia Live, realmente funciona. Pessoa que faz doação para reflorestamento. Então, tipo, já tinha uma conotação legal para esse lado. Então, a acessibilidade, tipo, eu não tive uma negativa lá, tipo, da diretoria. Isso eu posso falar antes até de ser contratado. Então, a ideia é que ali fosse um passo inicial. Mas eu vou te falar que eu fui como público em alguns festivais já, depois do Rock in Rio, em 2017, até início desse ano. E esbarrei nas mesmas dificuldades antigamente, tipo, assim, a pessoa não... Vai muito de quem está organizando e vai muito da cobrança. Parece que aqui é uma coisa um pouco cultural do nosso país. Se não houver a cobrança, você não faz. Então, se o Ministério Público não está em cima te cobrando, o dono do evento não vai querer fazer. E em muitos eventos o Ministério Público não cobra. Então, eu fui a show que o banheiro que tinha para usar era um banheiro químico. É inviável para entrar uma cadeira de rodas. Higiene não existe naquele banheiro. E se vira, sabe? E é isso, assim. A gente vai, vai... Eu também não sou a favor de a gente deixar de ir. Porque a gente tem que mostrar que a gente é uma demanda, assim. Tem que ter demanda para você ter a procura... A gente está procurando um serviço, então tem que... Ninguém vai fazer por acaso, assim. Vai ver que... Eu já fui a bares com um amigo meu que tinha um degrauzão para passar. E quando eu fui, eu não precisei falar nada com o dono do estabelecimento, do gerente. Quando a gente estava se despedindo para ir embora, ele veio lá fora, pediu desculpas e falou que ia botar uma rampa e ia melhorar o banheiro para... no mesmo ano, sabe? Então ele percebeu que ele tinha um... É um mercado consumidor também, tipo... É um público alvo, pode passar a ser um público, sabe? Tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho. O problema, às vezes, que o contratante não entende é que... Uma limitação física não é uma incapacidade da pessoa. O cara pode ter uma limitação física e pode ser capaz de exercer um trabalho muito melhor do que uma pessoa que... Maratonista, por exemplo, sei lá, que anda, corre, faz tudo. Mas, às vezes, para aquela função, ele não tem... Talento ou, sei lá, destreza que um cara pode ter estando em uma cadeira de rodas, sabe? A gente, óbvio, que atrapalha algumas coisas, mas se adapta. O local de trabalho de ser acessível também é uma... Hoje em dia isso já é bem cobrado, já existe também leis que cobram isso e as multas são diárias. Então, isso melhorou bastante. E eu, antes de ser cadeirante, quando eu tinha deficiência nenhuma, nada me limitava, eu nunca tinha saído do país, por medo ou por falta de vontade. E depois de cadeirante, eu usei a cadeira de rodas, me possibilitou, vejo que ela pode me levar. Pô, eu fui três vezes para a Europa, quatro vezes para os Estados Unidos, trabalho e junto dinheiro sempre pensando em viagem, assim, já é uma coisa que... Descobre o mundo, você vê que... E você vê pessoas lá fora com o mesmo problema que o seu, não usando isso como problema, você vê que realmente não é um problema, é só uma dificuldade, passa coisas, situações, assim, que você acha que seria ruim e acaba sendo engraçada, sabe? Tem muita coisa que eu já passei e eu quero viver de novo. E é isso, não desistir, não achar que acabou porque não acabou. É muito, muito, muito mais de ano. Incrível, né? Os resultados dessa edição foram maravilhosos. Se você está me contando metade, eu não sabia. Muito legal. Abrangir, né? Obrigado. 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 Obrigado.